Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. Vamos saltando aqui, tem muito trabalho acontecendo também aqui na cobertura do prédio 8. O pessoal está desde cedo trabalhando por aqui, estou exatamente acima da grua número 5. A gente percebe lá embaixo, teve montagem, tivemos montagem dos degraus ali, a grua vai girar por baixo da gente aqui agora. Mas as arquibancadas inferiores ainda não avançaram também não. Deixa eu achar um lugar para descer até lá. A grua está pegando alguma coisa bem embaixo da gente aqui, olha. É mais um travamento, parece que é mais um travamento lá, não, parece que é uma viga. Daquelas que ficam enferrujadas ali sem pintura, né? Mas vou chegar até a lateral ali do prédio 8 para mostrar a instalação de mais uma das treliças aqui desta área. Aqui já dá para descer e estão finalmente fechando todo esse trecho aqui com essas mesmas coberturas, né? Se a gente pegar aqui, pode seguir até lá na frente, toda essa área até o final lá do prédio 3 já tem essas estruturas colocadas, né? Então, vamos acompanhar essas mesmas estruturas, as próximas peças da cobertura, né? A gente acompanhou a pré-montagem de várias delas ali no piso, ó. Tem várias delas já montadas enormes. Essas que serão as próximas peças a serem instaladas. Elas vão na frente daquelas peças que já estão na cobertura lá, ó. Essas que estão aqui, elas vão ser encaixadas na frente daquelas outras lá na frente. Então, aí a gente terá, elas cobrirão todas as arquibancadas, inclusive as arquibancadas inferiores. Dá para chegar pertinho ali da onde o pessoal foi levado ali no guindaste para mostrar essa instalação acontecendo aqui de perto, ó. Mais uma das travas foram instaladas e os travamentos vão sendo instalados. Daqui a pouco a parafusadeira também começa a comer solta por aqui. E aí? A barulheira volta a atacar a gente, né? Tem um operador de castigo ali, ó. Ele está esperando ali, a gente está prendendo a peça. Acho que a grua deixou ele lá enquanto. Vai prendendo do outro lado, daqui a pouco ela movimenta o cesto e resgata ele lá, ó. Você aí, imaginando que as arquibancadas estavam íngremes, imagina que a gente tem que trabalhar aí no meio da estrutura. Lembrando sempre que com segurança, né, pessoal? Não tem nada de anormal e não faz parte desse tipo de operação. Antes que todo mundo falasse assim, ah, o cara vai cair e tal. Está preso pelos cabos ali. Todas as ações são planejadas juntamente com a segurança do trabalho e não tem nenhuma normalidade nisso, não. Já conversei com o pessoal, inclusive, da montagem. Porque eu ficava, às vezes, eu não mostrava o pessoal quando estava fora da gaiola, imaginando que pudesse ser um erro ali na operação, né? Mas eles me explicaram que realmente é isso mesmo. Não é diferente daquilo, não. A operação acontece daquela maneira. Aqui na parte de baixo, a alvenaria também avança com a colocação das paredinhas por lá, ó. Bem aqui na lateral. E aqui estão também fazendo, ó, na alvenaria, os últimos revestimentos por ali, ó. De verde. A gente já sabe que é a segurança do trabalho ou meio ambiente, pelo menos foi o que eu acompanhei aqui na obra, né? Nesses períodos. Uma vez que eu falei que é meio ambiente, o pessoal me xingou. Falou que era o pessoal da segurança do trabalho. Mas, dá pra ver os avanços aqui. O sol saiu também. Tem disso. Não teremos chuva agora, por um momento, não. O céu abriu bastante por lá. De manhã estava bem feio, ventando bastante. Imaginei até que pudesse chover aqui durante o dia. Quase que não vinha aqui pela manhã. Quando acordei cinco horas, estava chovendo na minha casa. E eu fiquei realmente preocupado se daria pra mostrar um pouco mais do trabalho por aqui. E a vontade sempre é de entrar na parte interna, né? Nós já falamos pra vocês que a gente não tem as autorizações necessárias pra se fazer isso. Seria um trabalho fantástico. Mas, como tem trabalho acontecendo na parte externa da obra, quem sabe eu não retorne aqui, faça um vídeo com equipamento diferente ali, um dronezinho menor, mostrando bem de pertinho as estruturas que estão do lado de fora, né? Como aquelas intervenções lá na portaria. Lá do outro lado, onde tem uma escavadeira por lá, né? Quem sabe eu faça alguma imagem por lá também. Ia ficar bem legal. Pra que a gente não pode voar aí na parte interna. Uma estrutura também interessante, e que a gente não sabe a razão, em alguns locais aqui nas curvas, nós temos aquelas vigas colocadas por ali, ó. Na parte interna. E até teres niveladas em relação às outras, aos degraus, né? Não sei o que é aquilo, não. Talvez se encontrando com o pessoal aqui, eu pergunto o que são aquelas vigas colocadas ali. E aqui também, na parte externa, faltam colocar algumas lajes e concretar esses segmentos que ficam por trás das arquibancadas que ficam nas curvas, né? Na parte que é retinha, já ficam lajes lá, ó. Que dá pra gente ver por lá. Aqui fica faltando esses trechos. Vamos ver como que vão preencher isso aqui, ó. Só nessa parte. Nós temos lajes nesse momento. O restante ainda não temos. Então vamos aguardar aí a conclusão dessa área. Enquanto eu vou dando uma resinha aqui. E aos poucos, as estruturas do prédio 8. vão sendo finalizadas. Daqui pra frente, já sabemos que fechando aquele travamento que tá logo ali, é só colocar essas partes da frente. E o prédio 8 estará quase que completinho aí com as estruturas das arquibancadas também. E eu vou por aqui, então, finalizando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. E aí Tchau.